Homem é preso, suspeito de furtar motocicleta no setor Parque Industrial João Brás aqui em Goiânia. A ação do suspeito foi registrada por essa câmera de segurança aí, uma câmera de monitoramento na verdade. O homem se aproxima, usa uma chave de fenda para destravar a moto, é larápio e é rápido. Ele sai empurrando o veículo tranquilamente. Para o azar dele, a polícia conseguiu localizá-lo no mesmo dia e ainda usando as mesmas roupas e a moto, claro, foi recuperada.